Fala galerinha do canal, bem-vindo a mais um quadro de Responde Rápido. Hoje eu estou com o meu parceiro aqui, Luciano Dedinho, para estar respondendo as perguntas aí. Roda aí. Seu time no coração? Quais o time no? Melhor jogador que você já viu jogar? Messi. Quem foi melhor, Ronaldo, seu nome ou Mario? Ronaldo, não. Quem é melhor, Messi ou CR7? Messi. Todo mundo fala, Messi. Qual o melhor time do Brasil, da atualidade? Romero. Quem você prefere, Vinícius Júnior ou Rodrigo? Rodrigo. Melhor jogador da história do futebol, na sua opinião? Pelé. Futebol, em uma palavra? Amor, paixão. Melhor time que você já jogou, você como atleta? Futebol ou o que? Qualquer um. União. União. É um sonho, Rodrigo. Aí, através do futebol, o sonho que você tem? O sonho é poder levar o projeto à frente e tirar vários crianças da rua, da rotina, né? De casa, de terra, sei lá. E isso é o meu maior direitinho. É isso aí, valeu, galera. A gente foi mais de um quadro, Responde Rápido, que eu passei aqui. Valeu, vamos lá. Valeu.